Olá, estamos iniciando mais um Diálogo Aberto, esse encontro marcado que nós temos para falar de temas do seu interesse e temas atuais. Queria mandar um grande abraço para todos aqueles que nos acompanham no Pará, no Maranhão, no Mato Grosso, em Rondônia, no Acre e no Alapá. Obrigado pela audiência e pela preferência que vocês dão aqui ao Diálogo Aberto e à TV Nazaré. É uma alegria a gente passar essa hora juntos conversando de temas que eu sei que você gosta. Pode também você mandar sugestões, se vocês querem algum tema especial que nós possamos desenvolver aqui no programa, escreva para a nossa produção que a gente procurar atender, ok? Hoje nós vamos falar sobre os projetos de cidadania. O Tribunal de Justiça tem realizado uma série de trabalhos de você vai, nós vamos, o Tribunal de Justiça vai aonde você está. Quer dizer, aproximar o trabalho do Tribunal da população de um modo geral. E existem dois projetos que estão em andamento, que tem se realizado aqui no Pará. Um chamado Projeto Ribeirinho Cidadão, outro Minha Escola, Meu Refúgio, que eles procuram atender as necessidades. O Projeto Ribeirinho Cidadão procurou oferecer serviços de atendimento à população ribeirinha. E o Minha Escola, Meu Refúgio, previndo o combate à violência contra crianças e adolescentes. Mas isso faz parte de um plano muito mais amplo que o Tribunal quer chegar perto da população. Principalmente a população mais carente, que precisa de um atendimento, que tem mais dificuldade de chegar até a Justiça. E nada melhor do que trazer dois juízes aqui, entendidos no ramo, no assunto, para falar sobre esses projetos. Nós temos aqui o juiz Cristiano Arantes, que é o juiz auxiliar da Coordenadoria dos Juizados Especiais. Bem-vindo. E a juíza Mônica Maciel, que é titulada a vara de crimes contra a criança e o adolescente. Bem-vindos. Uma alegria tê-los aqui para a gente conversar de um tema de cidadania, de oferta de cidadania que o Tribunal procura. Se fala muitas vezes que a Justiça é lenta, que a Justiça demora a resolver os problemas. Mas tipo de ações como essa, mostra que as coisas estão mudando, que existe esse desejo. Não sei se vocês querem dar uma palavra inicial. Eu gostaria de agradecer o convite feito para o Tribunal de Justiça do Estado, para falarmos um pouquinho dessas ações que estão sendo desenvolvidas. E também até uma forma de desmistificar essa imagem do juiz que está distante da sociedade. Hoje ele assume o papel social e o judiciário se aproxima, principalmente daqueles que precisam mais, tem dificuldade de acesso aos serviços mais básicos para o exercício da cidadania. E agradecemos o convite. Ok. É um prazer estar aqui e poder divulgar o trabalho que tem sido feito pela Coordenadoria de Juizados Especiais, nessa gestão, e mostrar para a sociedade, para a população, que os juízes e os servidores, eles estão empenhados em levar o serviço judicial ao local mais distante possível das suas estruturas, saindo dos seus gabinetes, enfrentando estradas, enfrentando rios de acesso, de locais de difícil acesso. Então é muito bom a gente poder mostrar para a sociedade que nós estamos interessados em apresentar um bom serviço. Isso é importante, é importante. Então eu vou começar pelo projeto Ribeirinho Cidadão. Nós estamos aqui em uma sala de estar, batendo um papo com as pessoas que estão nos acompanhando em casa, que também estão sentadas no sofá, na cadeira, nos acompanhando. O projeto Ribeirinho Cidadão, o que é ele? O que é que ele nasceu? Qual foi o objetivo do seu nascimento? Pois é. Nós desenvolvemos na Coordenadoria de Juizados Especiais um programa chamado Tribunal de Justiça Vai Onde Você Está. E a ideia desse programa é levar realmente a estrutura dos serviços jurisdicionais para os locais de difícil acesso. Aquela comunidade, aquele distrito que, para a pessoa chegar a um fórum, chegar a um juiz, ele tem muita dificuldade de acesso, ou por estrada, ou por rios, ou mesmo locais que só vai de avião. E nós desenvolvemos uma agenda de itinerância, já no início do ano, prevendo as datas em que o tribunal deslocaria essas estruturas, para evitar que as pessoas se desloquem. Nós vamos até esse local e levamos os serviços jurisdicionais com os serviços agregados, serviços que diz respeito à cidadania, que não são judiciais, propriamente ditos, mas que resolvem a vida pessoal do cidadão. Por exemplo, carteira de identidade, certidões de nascimento, casamentos comunitários, divórcio, separação, são exemplos de serviços agregados à nossa atuação. E o Ribeirinho Cidadão faz parte desse trabalho, foi idealizado por um outro magistrado, o doutor Márcio Bittencourt, e ele já vinha sozinho fazendo isso na comarca de Almerim, e de repente a desembargadora de Iracy percebeu que fazia parte, que tinha o mesmo conceito do tribunal, vai onde você está, então o programa maior abrangeu o Ribeirinho Cidadão, e nessa edição recente, que acabou de terminar, foi feito em três etapas nas ilhas, ou em torno de Belém, que muito embora se geograficamente próximo, elas garantem aí uma dificuldade de acesso para aquelas pessoas. Foi um trabalho muito grande, muito difícil, as pessoas, os magistrados, realmente vestiram a camisa e desenvolveram atuação intensa junto com servidores, muitas pessoas foram envolvidas com muitas entidades parceiras. Então é um trabalho que... Quantas pessoas estão envolvidas nesse trabalho, mais ou menos? Por exemplo, quando vocês se deslocam assim, quantas pessoas fazem parte desse grupo? De 80 a 90 pessoas, entre magistrados, servidores e funcionários das entidades parceiras. Sim. E quais foram, vocês fizeram várias, as primeiras etapas agora, né? Tem o futuro que não se sabe ainda como levar para frente, mas quais são os principais beneficiados? O que é que vocês encontraram de maiores dificuldades nessa, na região, por exemplo, das ilhas aqui, mas também do trabalho que já foi feito em outros locais? Nós fizemos uma atuação em praticamente todas as regiões do estado do Pará. E o estado do Pará é muito grande. Então, cada região tem uma carência diferente, uma necessidade diferenciada. Os colegas magistrados dessas regiões, que são parceiros, são executores do projeto, eles identificam quais são as maiores carências daquela população. Que, por exemplo, na linha do oeste, que é um distrito que fica no interior de São Félix do Xingu, as pessoas têm um tipo de necessidade. E nas ilhas, aqui ao lado de Belém, mas que o acesso é difícil, são outras necessidades, é outros tipos de carência. Então, em cada local, mais ou menos, nós temos serviços que garantem a cidadania. Regularização do registro da pessoa, organização dos seus documentos, regularização de uma relação, de uma união estável, ou mesmo de um casamento. Fazemos casamentos comunitários, ações de separação e divórcio, de pessoas já separadas, de fato, há muitos anos, talvez até com nova família. Isso sempre aliados a palestras, palestras que têm diversos temas, que envolvem violência doméstica, envolve criança, envolve idoso. Então, sim, é um trabalho muito amplo e que a gente faz de acordo com as necessidades identificadas em cada local. No caso do Ribeirinho Cidadão, em específico, nós atendemos uma demanda identificada por diversas entidades públicas que atuam nesses locais e levamos serviços agregados para lá com vários juízes. Coordenado pelo Dr. Márcio Bittencourt, outros magistrados estiveram juntos fazendo audiências durante o mês de novembro inteiro, nas ilhas do Cumbu, Cotijuba e Oteiro. Sei, quer dizer, durante todo o mês foi feito esse trabalho. Exatamente, foi um projeto muito intenso. Todos cansaram bastante porque praticamente não tinha tempo de descanso. Era começando cedo, chegando de noite, e no outro dia tendo que navegar de novo para chegar nesses locais. Em alguns locais, tiveram que pernoitar lá e enfrentaram realmente uma situação que foi necessária para garantir o conforto para os adicionados que residem naquele local. E consegue resolver essas problemáticas? Você dizia, talvez fosse interessante acentuar quais são as principais problemáticas que vocês encontraram nessa região, mas consegue resolver ou são situações assim mais... Eu queria que vocês contassem um pouquinho a experiência, assim, não sei se a Dra. Mônica pode dizer... Como foi colocado, foi assim, um trabalho intenso, e iniciava na terça e até domingo, né, alcançando várias comunidades do entorno, por exemplo, Cumbu, a gente já vê as outras comunidades próximas, e nós ficávamos em escolas, né, velho de escola, ficamos na escola Milton Monte, depois na unidade pedagógica São José, depois Nossa Senhora dos Navegantes, então eram comunidades distintas, né, comunidade da Várzea, né, e depois fomos para Cotijuba, lá também as comunidades do entorno, alcançando também Jutuba e outras comunidades próximas, na Ilha do Oteiro, tinha a comunidade Brasília, a comunidade Água Boa e Eclama também. Quer dizer, existia o interesse da população, as pessoas procuravam realmente? Eles procuravam, e foi uma procura muito grande, realmente, assim, mais de 11 mil pessoas, né, procuraram e foram atendidas, porque envolvia diversos serviços, não só os judiciais, as audiências eram realizadas na hora, né, no momento em que os juízes que realmente se prontificaram a realizar, faziam as audiências, as sentenças saíram naquele momento, já eram concluídas essas situações judiciais, mas os diversos parceiros, Polícia Civil, Polícia Militar, Conselho Tutelar, a Polícia Civil ia com a identificação, a carteira de identidade, tirava o CTPS, título eleitoral, TRE. Essa parceria é importante, né, fundamental, porque se resolve essas várias situações concretas da população, né. É interessante, por exemplo, um senhor lá, até o senhor Manuel, lembra o nome dele? Aos 63 anos de idade, ele não tinha nenhum tipo de documento. Nós até pedimos o auxílio de um odontólogo para verificação da arcada dentária, para não ter um problema depois com o órgão previdenciário. E de lá ele já saiu não só com registro de nascimento, fora do prazo, que nós tivemos que fazer audiência, ouvimos testemunhas, mas também já saiu com a carteira de identidade, com o título de eleitor, passou a existir juridicamente, existindo no mundo jurídico com o seu registro de nascimento, e passou a exercer a sua cidadania, tirou a sua CTPS. Então ele ficou tão feliz, agradecia tanto. E assim, todos os envolvidos acabam dizendo assim para ele, nós é que estamos felizes de poder estar lhe ajudando, né. Porque realmente eu acho que é uma satisfação muito grande. Desde que vocês começaram, assim, vocês viram a problemática das populações ribeirinhas, e também desses outros locais que vocês já visitaram. Aumentou o número de trabalho por causa, vamos dizer assim, devido às solicitações, vocês notaram algumas situações mais evidentes, mais candentes, mais fortes, que poderia ser trabalhado melhor. Como é que vocês analisaram essa situação também, pensando na continuidade dos projetos, vocês encontram as várias situações, né. O que é que vocês notaram como mais evidentes, assim, ou mais, vamos dizer, violação de direito mais forte, né. Além dessas questões relacionadas a judiciais e extrajudiciais já mencionadas, assim, havia violação de direito, principalmente do idoso. Observávamos assim, observamos, né, idosos com problemas sérios de saúde, inclusive alguns foram encaminhados ao asilo, né, para que pudessem receber esse atendimento, estava em situação de abandono, situação de violação de direitos também de crianças, né, envolvendo também violência sexual, e aí o projeto também, Minha Escola, Meu Refúgio, foi junto para trabalhar com as escolas. Mas dentro da violação de direitos, a maior parte foi de idosos e de crianças. Alguns casos também envolvendo violência doméstica, violência contra a mulher, também foi encontrado. Nós identificamos e resolvemos, contando com a parceria da polícia civil também, não só na identificação civil, mas também na parte relacionada a repressiva, né, teve a denúncia também oferecida pelo Michele Puhl, o Michele Puhl também foi junto, né, como parceiro. Quer dizer, essa ideia também que os problemas são resolvidos é fundamental. E acontece isso, né, as pessoas saem satisfeitas porque sentem que o problema dela foi ouvido, foi atendido e, quer dizer, um passo novo foi dado ali, não é isso? Na verdade, essa é a ideia. A gente não vai lá buscar serviço para terminar depois. Inclusive, uma demanda, por exemplo, que dependa de prazos, que dependa de um contencioso, ela não vai ser recebida lá. A ideia é ir atender as demandas que realmente garantem a cidadania e que se resolve na hora. Porque não adianta nada ir em um lugar difícil e depois mandar para a pessoa procurar o fórum. É verdade. Então, o que a gente percebe muito, estou falando muito tranquilamente, sem nenhuma crítica, mas é realmente presença do poder público nesses locais de difícil acesso. Nós temos N exemplos, igual a doutora Mônica comentou. Nós tivemos uma fase desse projeto na Vila Cajazeiras, que fica na Transamazônica, e o juiz Dr. Alexandre Irocha Aracaki, uma excelente pessoa, executou esse projeto nosso nessa vila e ela é muito longe da comarca sede, que é Itupiranga. E lá nós levamos para esse local todos os serviços agregados também. E o senhor de idade, já bastante avançada, ficou nos agradecendo o serviço que ele resolveu lá e disse que ele fez a conta e ele gastaria em torno de 5 mil reais para poder receber aquele serviço se ele tivesse que se deslocar para Itupiranga. E, no caso, nós fomos, os serviços são gratuitos, ele não gastou nada e saiu de lá com a sua vida regularizada, dele, da esposa e dos filhos e netos. Porque as pessoas vão ficando lá tão sozinhas e o tempo passa. E vão ficando à margem da sociedade, como é o doutora Mônica, sem existir juridicamente. Então, assim, essas atividades realmente garantem a entrega de um serviço para a população. E a gente sempre tem o cuidado de levar o serviço que a gente finaliza. Então, não podemos dali sair com tarefa para casa. Vamos resolver depois. Pois, não é essa a ideia. Certo. Isso é interessante também, porque mostra para os vários poderes públicos, esse trabalho que o Tribunal de Justiça tem realizado, como é importante participar da vinda do sofrimento das situações concretas da população que é mais carente, que é mais debilitada, por uma série de motivos. E aqui, com os rios, com as ilhas, encontra-se muito esses elementos. E, na verdade, esses órgãos públicos são parceiros nossos. Não estão lá no dia a dia, porque realmente é difícil, o lugar é complicado. Nós, por exemplo, na Vila Lindo Oeste, são duas vilas próximas, em torno de 50 mil pessoas residentes naquela regiãozinha, da micro região. A prefeitura de São Fiel, que estava presente, mandou funcionários para aquele período lá. Então, assim, o tribunal acaba atraindo o serviço público para aqueles locais, que não existe, não é por falta de vontade, mas talvez por falta de estrutura mesmo, local, municipal. Mas que a gente indo acaba atraindo. Para você ter ideia, na Vila Lindo Oeste, a desembargadora de Iracino Unes, que é a coordenadora de usados especiais, ela esteve lá. Nós fomos nesse local, gastamos de marabá para lá, nove a dez horas de carro, de estradas não pavimentadas. Por causa da desembargadora de Iracino local, o prefeito se fez presente, metade da Câmara Municipal se fez presente, e ali foram feitos diversos serviços para a sociedade, e uma reunião pública, uma audiência pública, uma espécie de audiência pública, em que o prefeito ouviu a cidade, levou pleitos, levou reconhecimento do local. Então, assim, a nossa presença acaba traindo outras entidades públicas, que vão gerar, talvez, uma tensão diferenciada a partir daquele momento. Pode modificar, quer dizer, o comportamento, a atitude. Também vocês falaram que nessas caminhadas existe a questão também de palestras, de coisas que ajudam a maturação, então, as problemáticas existentes naquela região, naquele local ali, não é verdade? Sim, são incluídos os eixos temáticos voltados, tem a violação do direito de criança e adolescente, do idoso, violência doméstica, violência contra a mulher, e também dependência de álcool, dependência química. Você vai falar nisso no próximo bloco, está certo? Sim. Nós vamos para o nosso apoio cultural, retornamos logo em seguida, o segundo bloco do Diálogo Aberto de hoje sobre cidadania, sobre esses vários projetos que promovem a cidadania. Eu espero você. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, hoje conversando aqui com o juiz Cristiano Arantes e Mônica Maciel. Então, ele é juiz auxiliar da Coordenadoria de Juizados Especiais, ela é juíza titulada a vara de crimes contra criança e adolescente. Também ela é autora desse projeto, depois nós vamos falar sobre minha escola, meu refúgio. Então, doutora Mônica, nós falávamos antes dessas várias solicitações de palestras que vocês realizam durante esses percursos, essas visitas nas regiões ribeirinhas. Queria que você comentasse mais sobre isso. São propostas, esses eixos temáticos, voltados para a violação de direitos de crianças e adolescentes, violação de direitos de idosos, também preservação do meio ambiente, também uma conscientização, principalmente essas áreas visitadas, elas têm muito essa questão da necessidade da preservação ambiental, dependência química, de álcool, drogas ilícitas, e também a violência doméstica, a violência contra a mulher. Então, são propostas palestras de conscientização na medida em que, simultaneamente às audiências, os que estivessem interessados nas palestras, poderiam também ouvir, buscar orientações, e até esses casos em que a própria comunidade denunciou a violação de direitos. E a partir daí nós demos os encaminhamentos necessários. Existe esse interesse, a população, a comunidade participa desses momentos, participa. Existe também de esclarecimento, de aprofundamento de determinado tema. Sim, até porque, por ter vivenciado ou ainda vivenciar algum tipo de violação de direitos, busca essa orientação para saber de que forma pode agir, no que consiste essa garantia do seu direito. Então, existe um interesse também da comunidade em ter acesso a essas informações. São muitos juízes, doutor Cristiano, que fazem parte desse processo, por exemplo, esse ribeirinho cidadão. Muita gente está envolvida, porque vocês falaram que são várias frentes, vamos dizer assim. Quantos juízes fazem parte dessa... Olha, nós trabalhamos com os juízes locais. Os juízes de cada comarca, ele detecta naquela micro região as necessidades e ele se torna o juiz executor do projeto. E nós encaminhamos, dependendo da necessidade, outros magistrados para auxiliá-lo durante a execução das atividades ali. Então, mais ou menos uns 30 magistrados se engajaram conosco no estado inteiro. Por exemplo, tivemos ações em Canaã, dos Carajás, em Castelo dos Sonhos, que é comarca de Novo Progresso, muito distante, para o lado do oeste do Pará. Santa Maria das Barreiras fica quase no Mato Grosso, com pertência à comarca de Conceição do Araguaia. Então, os juízes locais, eles nos ajudam a detectar as carências e detectar qual serviço melhor vai atender aquela sociedade. A partir disso, vocês atuam, não é? Qual é a avaliação que vocês fazem até agora de todo esse trabalho? Como é que vocês viveram, vivenciaram também e descobriram esses elementos importantes da vida dessas diversas comunidades? A gente percebe que as pessoas não conhecem o judiciário, não entendem, assim, melhor, não é que não entendem, ou não sabem como hoje o judiciário está diferente, tem trabalhado diferente. Nós levamos, na grande maioria dos locais, o Museu Sobre Rodas. O Museu Sobre Rodas é um projeto também idealizado na gestão da Edmadora de Iracy, que é, enquanto o magistrado trabalha nas ações do Tribunal de Vá, onde vocês estão, o Museu Sobre Rodas, com uma historiadora, que é uma servidora do Tribunal de Justiça, faz trabalhos sociais com crianças, no sentido de mostrar a atividade do juiz, do servidor, a atividade do desembargador, a história do Tribunal de Justiça no Estado do Pará, alguns pontos interessantes sobre a origem de alguns conceitos, a origem da palavra vara, por que fala a primeira vara, a segunda vara, ou, por exemplo, o primeiro desembargador negro a presidir um Tribunal de Justiça foi aqui no Pará, a primeira mulher a presidir um Tribunal de Justiça foi aqui no Pará, mas isso é um acessório ao trabalho principal, que enquanto as pessoas, o pai e a mãe, estão resolvendo o seu problema com o Tribunal de Justiça, as crianças estão conhecendo e fazendo dinâmicas com o Museu Sobre Rodas. Então, a gente, ao final, percebe que as pessoas ficam, assim, entusiasmadas, surpresas com aquela situação. Se surpreendem porque podem conversar com o juiz. Nossa, você é o juiz? Eu posso conversar com você? E o juiz, nesses locais, eles estão de camisetas, não estão de terno, nem gravata, não estão... Estão longe dos tribunais também, mais próximos, vamos dizer. Exato, e senta num banquinho junto, toma um café e conta aquela história. E conta, recebe aquela história, ou melhor, e dá aquela orientação. Nós trabalhamos muito nesses eventos com orientações abstratas, em tese. A pessoa tem um problema, não tem uma ação judicial em si, mas o juiz ouve, ele não pode julgar aquela questão, é claro que não, mas orienta como a pessoa vai trabalhar, vai resolver o problema. Nós tivemos alguns, muitos projetos que a OAB trabalhou com a gente, mandando advogados voluntários, que estavam lá para dar consulta, gratuita, receber o povo, explicar o que eles devem fazer e como devem prosseguir. Então, nós percebemos a avaliação, assim, que é muito gratificante para nós. A gente sai de lá cansado, porém muito revigorado, vendo que realmente vale a pena realizar o nosso trabalho, vale a pena a gente mostrar para a sociedade que a gente está ali. E o juiz é uma pessoa normal, o servidor é uma pessoa normal, que está ali, que é afim de contribuir, afim de levar esse serviço e de ajudar. Isso é importante. Quantas cidades ou quantos municípios, quantas comarcas, vocês já conseguiram atingir com esses vários projetos? Nós já atingimos em torno de 70 localidades. Eu vou chamar de localidades porque em alguns municípios nós fomos, em alguns distritos, em aldeias indígenas, em algumas vilas. Depende da necessidade, claro que existem outras que nós não fomos, que tem muita necessidade, mas depende, assim, diante da agenda que nós criamos, nós fomos em locais que é uma comunidadezinha, uma vilazinha longe da sede do município. Então, em mais de 70 locais nós tivemos esse ano. Talvez as pessoas se perguntem, por exemplo, como é que são feitas essas escolhas desses locais? Porque em determinado local, que é isso que vamos sempre pensar, o Pará é muito amplo, muito vasto, vocês fizeram em alguns locais. Como é que esses locais foram escolhidos? Qual é o processo que acontece? No final do ano passado, nós encaminhamos um expediente para os magistrados das comarcas do interior, solicitando informações sobre as maiores solicitações de serviços itinerantes. Diante desse contexto, nós fizemos essa agenda atendendo a todos que enviaram, mais alguns que nós detectamos pelos nossos conhecimentos estatísticos e alguns que solicitaram direto. Durante a execução, alguns prefeitos solicitaram, mandaram expediente solicitando a atuação do tribunal, algumas entidades também solicitaram. Então, nós não demos conta de atender 100%, mas quem manifestou algum interesse teve o serviço do Tribunal de Justiça realizado. Realizado. Em relação às escolas, assim a gente aproveita para você falar um pouquinho do projeto Minha Escola, Meu Refúgio. Dentro desse projeto, dessas visitas, como é que foi feito esse trabalho, principalmente com crianças e adolescentes nas escolas? Queria que você falasse um pouquinho do projeto e dessas várias visitas que aconteceram. O projeto Minha Escola, Meu Refúgio, ele foi pensado a partir da identificação, que o maior número de casos, pelo menos quase 90%, isso não só é o nível de parar, mas a literatura nos traz também e a realidade da vara. Quase 90% dos casos de violência, seja física, sexual, ocorrem infelizmente em um ambiente intrafamiliar. E a escola é a porta de entrada da rede de proteção, que ela é composta de vários atores. Nós temos conselho telar, temos polícia civil, polícia rodoviária, mas a escola como segundo lado, essa criança e adolescente, é onde a vítima estabelece também relação de confiança, uma relação de afetividade com o seu educador e pode facilmente identificar sinais de mudanças comportamentais, mudanças de comportamento que possam ser indicativos de algum sinal de violência, um indício de violência, seja física, seja sexual, que alguma coisa está errada com aquela criança. E buscamos a parceria das escolas públicas, inicialmente, tanto na prevenção quanto no combate a qualquer tipo de violência quanto a criança e adolescente. E realmente a receptividade foi muito boa. Nós fizemos reuniões em maio e junho deste ano com 43 diretores, coordenadores também de escolas municipais, chamamos os representantes da SEDUC, da SEMEC, e lá nós expusemos o projeto, iniciamos as visitas às escolas, já foram visitadas, já vamos para a quarta escola aqui. Em relação ao Ribeirinho Cidadão, visitamos sete escolas nas comunidades de Ribeirinhas. Aqui em Belém, quatro escolas. Vai ser quatro escolas. E lá nas ilhas de Belém, também tem aqui, Belém foram sete escolas. Foi lá em Combu, três escolas, que é Milton Monte, a Unidade Pedagógica de São José, a Nossa Senhora dos Navegantes. E visitamos a escola Bosca em Cotijuba e o Teiro, mais três escolas. Tanto na comunidade do Fama, a escola Unidade Pedagógica Lato Comaêra, fomos também na comunidade Água Boa a Pedro Demo e também... Quais foram as situações mais graves que vocês encontraram em relação à violência contra a criança e adolescente? Quais foram as coisas mais, vamos dizer, que vieram em evidência? Infelizmente, a violência sexual ainda lidera esse ranking da violência contra a criança e adolescente. E quanto antes nós identificarmos esses sinais, melhor, é possível, nós conseguimos reverter um quadro que é muito grave. Então, por isso, nós pedimos a parceria das escolas nesse sentido. Porque muitas vezes a família se fecha e, normalmente, só 10% dos casos chegam ao conhecimento das autoridades. Porque sabem das consequências... É um crime praticado às escuras, sem testemunhas. E, em relação às crianças, eles iniciam com atos libidinosos, diversos da construção carnal, que normalmente não deixam vestígios materiais. Mas a palavra da vítima é muito importante. E as consequências são seríssimas, que vão desde um quadro depressivo, de rebeldia, baixo rendimento escolar. Essa criança fica isolada, isolamento. Então, são vários sinais que ela precisa de ajuda. Regressão, muitas crianças voltam até desenvolver a nurese, né? Que voltar a fazer estirar na cama. Então, são vários sinais que nós já trabalhamos nessas visitas às escolas. Mostramos que sinais de mudança de comportamento podem ser identificados e de que forma a escola pode ajudar. Aí nós até orientamos no sentido de criar um grupo dentro da escola que possa ter pessoas mais capacitadas e habilitadas para receber essas suspeitas ou constatação de algum tipo de violência. e, a partir daí, tomar as providências necessárias, deixar um canal aberto, não só do judiciário, quanto do Ministério Público também, como parceiro dentro do projeto, para que possa realmente fortalecer a rede de proteção e garantir a dignidade dessa criança e desse adolescente vítima. Essa equipe que vai multidisciplinar, eu imagino, que é formada por quais são os profissionais, porque existem situações como essa, por exemplo, pensando na acolhida da criança, aquelas contas, muitas vezes, que têm vergonha de se manifestar e dizer situações. Tem que ter profissionais também. Sim. Qual é essa equipe? Na visita à escola, eu vou junto com a psicóloga, assistente social da Vara, e o representante do Ministério Público vai junto para trabalharmos. Nós chamamos não só professores e funcionários das escolas, mas também representantes da comunidade, pais de alunos que possam também trabalhar com essa prevenção, e também representantes da comunidade de conselhos escolares. Em relação a, quando é judicializado, nós adotamos o chamado depoimento especial. Era o antigo chamado depoimento sem dano. Sem dano, certo. E nesse depoimento especial é feito um acolhimento inicial com a vítima numa sala reservada, em que ou a psicóloga assistente social da Vara, que receberam capacitação para tanto, elas fazem realmente cursos voltados a isso, se qualificam para isso, e após estabelecerem uma relação de confiança com essa vítima, elas vão ouvindo inicialmente, para depois entrar já propriamente na instrução, e é transmitido através de um aparelho de televisão, como se fosse uma videoconferência, mas aí no caso não depende totalmente da internet, ela é diferente, procedimento, e nós mandamos tanto as perguntas, as partes também têm direito, o réu tem direito ao contraditório, ampla defesa, tanto o Ministério Público quanto a defesa, e eu fazemos perguntas que vão através de um notebook, lá no tablet, essa que é a nossa, que intermedia, que é a psicóloga assistente social da Vara, recebe a pergunta e reformula de acordo com a capacitação, ela vai fazer uma pergunta não tão direta, ela vai fazer uma pergunta de acordo com o que se adotava, você não pode fazer perguntas sugestivas, diretas, tem que esperar o momento dessa criança, principalmente quando é criança de eternidade, tem que ter essa qualificação para ouvir, tem sido bem sucedido, porque realmente nós observamos que, se não existisse depoimento especial, ouvir numa sala fria, num ambiente em que até um adulto, é difícil para um adulto falar da sua intimidade, da sua situação, e isso iria revitimizar. E a pessoa está carente ali, quer dizer, está debilitada por uma série de motivos também, por isso, então fica mais difícil, né? Esse ambiente ajuda bastante, essa aproximação. Sim, principalmente porque, no caso da vítima de violência sexual, a criança, ela se sente muito culpada pelo que aconteceu, infelizmente, ela tem essa sensação de culpa, porque, na maioria dos casos, infelizmente, é por pai biológico ou padrasto, um avô, alguém muito próximo dessa vítima, e o que ocorre? Ela se sente culpada pelo fim do relacionamento da mãe com o padrasto, o fim do relacionamento também do pai com a mãe, então toda uma situação que sabe da consequência do agressor, da possibilidade de prisão, de ficar preso, de responder. Em casos assim concretos, por exemplo, acontece uma situação dessa que encontra que o causador do problema é uma pessoa próxima, como você dá o exemplo assim, que medida, vamos dizer, durante o projeto, né, Ribeirinho, que vocês fizeram, que tipo de medida concreta é feita para evitar essa proximidade entre a vítima e o agressor? Tem que retirar da convivência do agressor até que se realmente esclareça, então, aplicamos também medidas protetivas que podem ser aplicadas nesses casos com a retirada do agressor, né, da casa, mas há casos, por exemplo, com os quais nos deparamos, infelizmente, em que normalmente a mãe, ela ou, ela fecha os olhos daquela realidade ou por depender emocionalmente, financeiramente, desse agressor, ela também não fica do lado da filha ou do filho e nos deparamos com essas coisas. Porque nessas regiões distantes a dependência é maior ainda, né, por causa da falta de emprego, muitas vezes, quer dizer, a mulher fica mais dependente de situações como essa e não consegue se rebelar porque está muito dependente daquela outra pessoa, Sim, houve situações em que nós tivemos que colocar a vítima, né, junto com a tia, retirar para colocar em outra, como família substituta, alguém da própria família, né, que pudesse estar colhendo essa vítima para que ela saísse daquela situação relacionada ao padrasto, daquela realidade que ela estava vivenciando, né, sendo também abusada, né, sexualmente. Essa experiência que vocês fizeram como experiência do Minha Escola, Meu Refúgio, dentro do projeto Ribeirinho Cidadão, foi, qual a avaliação que você faz dessa proximidade de vocês terem trabalhado juntos em questões como essa? Muito positiva, porque, assim, a receptividade das escolas foi muito boa, porque eles se sentem um pouco mais, assim, seguros, porque eles colocam o Estatuto da Grande do Adolescente prevê a obrigatoriedade de notificação, seja por aqueles que estão em estabelecimento de ensino, seja pelo médico, aqueles que atuam na área de saúde, nós temos, né, o artigo 56, o artigo 245, que traz essa obrigatoriedade na notificação e até, mas, assim, o que eles nos relatam muitas vezes, essa dificuldade, foi bom porque eles começam a identificar esses sinais de uma forma mais clara e também porque eles temem um pouco pela integridade física deles, assim, por estar denunciando também, né, diretamente algum agressor e nisso eles têm o respaldo, tanto o Judiciário, do Ministério Público nessa atuação conjunta, no fortalecimento dessa rede. Então, isso eles nos expuseram bastante, né, em relação a quais os temores, de que forma eles poderiam agir e criando um grupo dentro da escola que possa estar identificando suspeitas de algum tipo de violência, indícios que possam, né, estar realmente mostrando que aquela criança está precisando de ajuda e aí nós, houve, assim, um fortalecimento também nessa, nessa atuação da escola. eles nos relatam, eles nos relatam casos práticos que eles já enfrentaram, as situações com as quais eles, né, tiveram que realmente lidar, de que forma eles quiseram. ajuda esses profissionais da escola, os pais, coisas, a lidar e saber procurar, quer dizer, os órgãos necessários, não sei como dizer, para proteção em casos de situações, assim, alarmantes, não é verdade? Sim, aí acaba direcionando forma vão agir e de uma forma mais direta buscando quem vão buscar nessa proteção. E aí, nessa troca de ideias, nesses debates, nessa apresentação do conteúdo, nós apresentamos o conteúdo e disponibilizamos o material a eles, né, como identificar quais são esses sinais dentro da área de psicologia, nós levamos a meia psicóloga conosco para falar com eles sobre o assunto e depois de que forma a escola pode agir, o que é que ela vai fazer? Então, eles, assim, participam bastante, contam casos que eles, com os pais, já se depararam, até surgem relatos até de pais, assim, de mães, de alunos, de situações pessoais, com as quais também vivenciaram e que na fase, às vezes, da infância até não chegou o conhecimento das autoridades ou aquele, ou que se chegou, como foi que se deu, então se sente muito à vontade, acho que é um ambiente muito acolhedor que nós criamos nessas visitas, tem sido, assim, muito positivo, acho que a receptividade tem sido excelente. E coisa boa, a gente vai dar mais uma pequena pausa, depois a gente continua no terceiro bloco. Dá tempo de você levantar, tomar uma água, comer um biscoitinho, o que você quiser, depois volta para a sala e retorna para o terceiro e último bloco do Diálogo Aberto, aqui conversando com os dois juízes sobre cidadania. Eu espero você. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, conversando com o juiz Cristiano Arantes e Mônica Maciel sobre cidadania, né? Nós falávamos dos projetos Ribeirinho Cidadão, do Minha Escola, Meu Refúgio, mas também essa ideia inicial do Tribunal de Justiça de ir aonde você está. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância desses vários projetos que existem para justamente atender as solicitações, as demandas da sociedade, e as demandas daquela população que está mais carente e mais necessitada da presença da justiça, não é, Cristiano? É, esse trabalho é muito importante porque ele resolve conflitos existentes nos quadros do Poder Judiciário, mas ele também resolve conflitos que aconteceram, estão latentes na vida das pessoas hoje, mas que ainda não foram judicializados. É o que nós chamamos de fase pré-processual. Então a gente vai resolver um conflito que hoje, uma intermediação do magistrado, de um conciliador, se resolve talvez com pedido de desculpa ou com o conserto de alguma coisa, de uma televisão ou com alguma coisa. Mas que daqui a um ano, isso se torna um conflito muito grave. Temos que tratar de danos morais, de juros, de muitas consequências que se torna aquele conflito grande. para você ter uma ideia, nós também atuamos aqui em Belém. O Tribunal Ovaio onde você está pensou na zona metropolitana que apesar de ser Belém... Pode ter a proximidade, mas nem sempre... Exato. E nós fizemos, por exemplo, agora em novembro, a segunda feira de conciliação. Foi numa quadra de esporte da UEPA. Nós juntamos 16 magistrados, 40 conciliadores, passamos um sábado inteiro trabalhando com relações de consumo de grandes demandantes. Empresas de telefonia, empresas bancárias e prestadoras de serviço, a CELP, a COSAMP. Nós fizemos uma mega estrutura e convidamos a população para estar presente. 600 pessoas foram atendidas num sábado. E nós fizemos várias conciliações. Nesse caso, era temático, era demanda de consumo, relação de consumo, e nós fizemos homologações de acordo, conseguimos fazer acordo ali de processos judiciais, mas muito melhor, de processos de pessoas, de conflitos de pessoas que ainda não tinham ido para a justiça. Nós estamos ganhando até duas vezes. Porque estamos ganhando porque resolvemos um conflito e é menos uma ação na justiça. Isso é muito interessante, quer dizer, antes que judicialize e que a questão se torne mais grave, procura conciliar... Existe conciliação e mediação. Eu queria que vocês explicassem um pouquinho essa diferença e como é esse trabalho concretamente tanto da conciliação quanto mediação para quem está nos acompanhando particularmente, né? É uma diferença meio sutil. A conciliação, ela envolve muito a questão, o conflito em si, mas a mediação, ela aprofunda a causa do conflito. Ela vai mais longe para tentar entender e induzir as próprias pessoas a resolverem o seu conflito, resolvendo problemas antes da consequência do conflito em si. Então, na mediação, nós temos uma atuação de mediadores mais, como é que se diz, treinados ou mais preparados para adentrar uma seara mais delicada. Determinados temas, determinadas situações que são mais sérias. Por isso que existe também essa preparação, precisa de ter uma preparação para situações como essa. E, para isso, o Tribunal de Justiça criou o Nupemec, que é o Nupemec, e que esse Nupemec é coordenado pela desmaradora Daíl Paraense, ele é, vamos pensar assim, o órgão, a cabeça pensante da política de solução alternativa dos conflitos. Então, ele cria o Centro Judiciário, o Sejus, nós temos dois aqui em Belém, Paragominas e Paraupe, que vão ser instalados agora, antes do meado de dezembro, e são centros em que, coordenados por magistrados e que atuam nesses conflitos, tentando conciliar, fazer uma mediação ou conciliação em conflitos, inclusive na área pré-processual. Nós temos aqui hoje em Belém, por exemplo, um centro judiciário lá na Famais, que as pessoas podem procurá-lo antes de entrar, com a ação contra um banco ou contra o seu vizinho, e esse Sejus que vai atuar, aí, antes dessa judicialização de demanda, atuar para resolver esse problema, para que ele seja solucionado e evitar a judicialização. Isso é interessante, quer dizer, o cidadão pode participar mais desse processo e talvez ele precisa conhecer mais para participar dessa situação, para resolver a problemática deles ou ter os benefícios que eles podem ter, muitas vezes, não conhecem, né? Esse também conhecimento é importante para que a população casada, vez mais, esteja atenta e aberta a programas como esse, que são fantásticos. É, na verdade, nós temos, infelizmente, uma cultura da judicialização. Exato. Hoje nós temos aqui no Brasil. Vai se pensar dos presídios que estão lotados, porque, não é verdade. Aquela questão assim, procura seu direito, vá para a justiça, vou procurar a justiça. E as pessoas vão perdendo a noção que são, que tem poder de resolver os seus próprios conflitos. Então, sim, nós trabalhamos com isso, o empoderamento das partes. Olha, vocês têm condição de resolver esses problemas. Algumas empresas aqui trabalhando conosco já entenderam isso. Elas nos procuram para que a gente intermedie um evento e leve as pessoas. Por exemplo, o Banco do Brasil trabalhou muito forte com a Coordenadoria de Usados Especiais esse ano. Fizemos inúmeros acordos procurados pelo próprio banco. Assim foi com a TIM. Apesar de que nem tudo se resolve, alguém ficou insatisfeito, mas inúmeros procedimentos nós terminamos com conciliação. E outro exemplo muito interessante foi o Juizado Especial do Sírio, que nós colocamos unidades de atendimento no terminal hidroviário, no aeroporto e no terminal rodoviário durante a quadra do Sírio. Tivemos lá magistrados e servidores trabalhando na relação entre o usuário do transporte aéreo, terrestre, fluvial, na sua deslocamento para o Sírio. E nós contamos com o apoio enorme das empresas prestadoras de serviço. Gol, TAM, Azul, a Transbrasiliana, lá no terminal fluvial, as empresas de navegação atuaram com a gente. Fizemos inúmeros acordos na fase pré-processual e que esses acordos geraram consequências benéficas para muitas pessoas e não sobrecarregar o judiciário. Certo. Entendeu? Nós podemos citar, por exemplo, um exemplo específico de um ônibus que sairia daqui para uma viagem longa e que estava com o banheiro estragado. E as pessoas foram reclamar no nosso ponto de atendimento e o magistrado chamou a empresa prestadora de serviço e fizeram uma sessão de conciliação naquele momento e chegaram a acordo. O ônibus foi substituído e aquelas 20 e poucas pessoas que estavam embarcadas saíram ganhando porque substituiu o seu ônibus e eles saíram com o ônibus mais estruturado e se o judiciário não estivesse ali isso talvez não teria sido resolvido. Então a gente atacar o pré-processual é muito bom para as pessoas. E depois eu acho que é uma coisa importante a doutora Amanda também pode falar nesse sentido quer dizer cria uma cultura nova também na população não a população não a cultura de conflito mas uma cultura de conciliação de resolver os problemas quer dizer são formas alternativas de se resolver os conflitos existentes numa sociedade mas de forma através do diálogo através da conciliação através não é verdade? Sim, acho que essa questão da ideia da pacificação dos conflitos uma forma de conciliação em que evita essa judicialização inclusive essa questão até mesmo da quantidade de processos acho que a média e longo prazo nós vamos ter uma redução nesse número de processos e isso não vai mais ocorrer essa questão muitas vezes os próprios judicionários reclamam de estar sobrecarregados sobrecarregados muitos processos nas mesas aguardando então trabalha também com a celeridade e sem esquecer também da qualidade porque existe toda uma supervisão em relação à mediação desses conflitos e também na conciliação mas vezes quando já está judicializado também se antecipa um momento nessa homologação dos acordos no que é possível eu gostaria também de registrar para que eu não esqueça em relação ao Ribeirão Cidadão a presença forte da OAB que nos auxiliou muito através da comissão comissão maravilhosa de direitos dos idosos que foram assim inclusive um deles que é o presidente nos ajudou muito com essa questão da violação dos direitos dos idosos foi também uma representante da comissão do meio ambiente a OAB realmente participou de forma efetiva nos auxiliando nas atividades nos trabalhos não posso esquecer deles isso é importante também porque vocês estão falando de conciliação de mediação quer dizer de diálogo quer dizer nosso programa inclusive se chama diálogo aberto é importante que tenha participação a parceria com esses vários órgãos que ajudam quer dizer se a sociedade se junta se os órgãos as várias forças políticas sociais ou judiciais se juntam para resolver a solução quer dizer resolver os problemas que existem na sociedade isso é muito bom os órgãos parceiros são essenciais mesmo nesse processo e quais são os planos para o futuro em relação não somente a esse projeto minha escola meu refúgio ou o projeto ribeirinho mas também esse trabalho do Tribunal de Justiça do Poder Judiciário no Estado do Pará quais são os planos futuros quais são os desafios que vocês veem pela frente ainda há muitos locais a serem visitados pelo Tribunal de Justiça e nós acreditamos sim que a nova gestão que vai se iniciar no início de fevereiro irá dar continuidade não só a esse grande projeto que realmente tem uma grandiosidade não só pela estrutura mas pelos parceiros por toda a dedicação dos magistrados e dos servidores também vamos registrar porque também uma equipe muito boa de servidores do Tribunal de Justiça se prontificam a locais de distância saem dos seus locais de trabalho para acompanhar os serviços e todos esses parceiros e visitar quem ainda precise então vai da continuidade do Tribunal de Justiça vai aonde você está ele continuará indo aonde você está isso é muito importante registrar nova gestão certamente irá com certeza dar continuidade é isso em relação ao Minha Escola Meu Refúgio pretendemos ainda visitar várias outras escolas que estão realmente dentro da abrangência do projeto outras que queiram também participar podem entrar em contato posso deixar registrado também o número da vara pode, pode, pode é o 3205-2290 podem ligar diretamente e nós podemos agendar também visita como tem sido feito algumas escolas nos procuram repete o número porque quem deu tempo de pegar a caneta é o papel 3205-2290 é o número da vara de crimes contra crianças e adolescentes com o DDD 91 para as pessoas aqui do estado do Pará isso com o DDD 91 o Cosmo e muitas escolas têm solicitado inclusive também a pretensão de levar outras comarcas do estado o tribunal está institucionalizando o projeto para que seja levado outras comarcas inclusive recentemente até Brasil Novo nos solicitou que fosse verificado essa possibilidade de ir as ilhas já foram contempladas através das comunidades de Iberinhas no entorno aqui de Belém já foram contempladas e pretendemos levar as outras escolas não só de Belém que maravilha continua que é um trabalho maravilhoso eu tenho certeza que a população também vai responder positivamente porque é um trabalho e em relação ao projeto Ribeirinho Cidadão e aos outros porque a gente nem falou direito sobre os juizados especiais esses vários projetos mesmo que você falou do centro judiciais de solução e conflitos de cidadania como é todos esses projetos como é que vão para frente pois é é bom destacar que a itinerância sempre foi feita nós começamos isso agora e eu estou aqui mas os magistrados de um modo geral trabalham com isso há muitos anos apenas institucionalizamos um programa maior e para dar o suporte para esses trabalhos nós podemos citar exemplos de magistrados comprometidos que trabalharam com isso durante esse ano comarca de Tupiranga doutor Alexandre São Fernando Xingu doutor Pedro Conceição do Araguaia doutor Marcos Augusto Correia doutor Gil então assim inúmeros magistrados sem eu querer relacionar todos para evitar a falha de alguém mas trabalham com isso há tempos o que nós fizemos agora foi institucionalizar plantar a semente da periodicidade da sistematização dessas visitas para que as pessoas saibam que em 2015 naquele mesmo período o tribunal vai estar lá então essa é a semente que a gente deixa plantada com a esperança de que seja dado continuidade a esse programa a esse projeto e que as itinerâncias aconteçam porque nesses locais dificilmente vai se ter uma estrutura de poder judiciário permanente e nesses locais isso mesmo precisa montar uma logística então isso é necessário quanto a conciliação e mediação isso é um trabalho que é uma seara que vem crescendo muito o Conselho Nacional de Justiça vem colocando esse aspecto como uma uma saída para o poder judiciário porque dali você terminando vários um bom percentual de conflitos com a conciliação e mediação sobra mais tempo para você tratar dos conflitos que não se resolvem assim então o contencioso ali fica mais intenso então isso é uma realidade e nós temos trabalhado tanto os juizados especiais trabalham fortemente com conciliação quanto agora o Nupemec veio para ser uma cabeça pensante da política do tribunal com a pacificação dos conflitos com os mecanismos alternativos de pacificação então esse Nupemec trabalha com as varas comuns que não são juizados especiais incentivando cada dia mais o uso desses conciliadores e mediadores que são quadro de pessoas alguns voluntários outros servidores mas todos treinados para tratar da conciliação e da mediação para intervir naquele conflito e ao invés de piorar resolver aquele conflito eu gostaria de agradecer mais uma vez pela disponibilidade e também pela tenho certeza que nos acompanhou gostou demais porque foram dois projetos que tem a ver com a cidadania e com o dia a dia da população deixe uma palavra final que vocês queiram se dirigir a quem está nos acompanhando eu agradeço a oportunidade em nome da desembargadora Diracina Nunes Alves que é a coordenadora dos juizados especiais e da desembargadora Luzia Nádia que é a presidenta do Tribunal de Justiça eu agradeço aqui a oportunidade de poder mostrar para a sociedade esse trabalho nosso e expresso que é muito gratificante fazer em nenhum momento nenhum servidor ou magistrado se viu obrigado a fazer nós colocamos um trabalho em que as pessoas se disponibilizaram voluntariamente e não tivemos dificuldade em arrumar gente que colocasse o pé na poeira que entrasse dentro de um barco que se molhasse na chuva para poder ir trabalhar e levar um serviço para a população ao contrário sempre voltava com as informações no WhatsApp de alegria de satisfação de sensação de dever cumprido e de que ah, me chame que eu vou no próximo então sim foi muito bom para nós trouxemos para o tribunal um sentimento melhor uma vitalidade não é? uma vitalidade bacana então sim é muito bom aqui hoje a gente poder mostrar esse trabalho para quem está assistindo mostrar esse trabalho nosso e dizer que nós ficamos muito felizes e que é nós que agradecemos a oportunidade de poder realizar esse trabalho valeu gostaria também de agradecer o ministro como vítima que foi feito no Tribunal de Justiça do Estado mostrando essa nova imagem do Judiciário que pode desenvolver perfeitamente como vem desenvolvendo um papel social importante atendendo aqueles que precisam dos direitos mais básicos como colocado pelo colega no Juiz Cristiano realmente participando diretamente dessas comunidades de beirinhas que precisavam muito pela dificuldade de acesso nós verificamos assim o quanto essa magia contagiu todo mundo que se prontificou de forma voluntária a ir conosco como eles depois quiseram permanecer tanto que nós mantivemos até o mesmo grupo chamado Ribeirinho cidadão que todos disseram o próximo quando é que vai ser o próximo já ficam ansiosos para aquele outro momento que vão estar atendendo ao próximo que vão estar praticando bem que só faz bem para nós mesmos na verdade para todo mundo para todo mundo acho que a nova imagem que nós queremos deixar do Poder Judiciário é essa de realmente participar da comunidade de uma forma mais direta e poder atender o maior número de pessoas que possam exercer plenamente sua cidadania e garantir a sua dignidade muito obrigada pelo convite pela divulgação dos projetos obrigado então a doutora Mônica Maciel doutor Cristiano Arantes com alegria recebê-los aqui e é você que acompanhou o nosso programa que participou do nosso programa obrigado pela audiência pela preferência a gente se encontra no próximo programa até lá um abraço